Hoje a magia da vovó vem falando sobre todo tipo de sangue. O sangue é considerado um veículo energético por excelência. Sangue vermelho, sangue branco, sangue negro. Dentro dessas três cores estão vinculadas outras cores. No vermelho, o amarelo e o laranja. No negro, o verde, o azul, o lilás e o cinza. O sangue vermelho compreende no reino animal, todo tipo de sangue humano e animal. No reino vegetal, azeite de dendê, ossum e mel. No reino mineral, cobre, bronze e ouro. O sangue branco compreende plasma de ibi, o sêmen, a saliva, o hálito, o marfim e os ossos. No reino vegetal, a água, o álcool contido nas bebidas brancas, a manteiga de ori e o inhame. No reino mineral, efum, sal, prata, chumbo e conchas. O sangue negro compreende no reino animal, as cinzas dos animais. No reino vegetal, a terra, sementes, sumo de folhas, oage. No reino mineral, carvão, ferro e pedras. A religião de matrizes africanas consiste na manipulação dos axéis branco, vermelho e negro. Gratidão. 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 Obrigado.